Se tu tá dizendo? Agora eu tô de... Já começou? Eita! Ih, mano, parece até Dragon Ball Z, cara, na terra. Chegamos, chegamos aí. Eu só me matar? Que que é isso aí, cara? Gente pra caraca! Tô entendendo nada. Gente, eu não te amo! Que que é isso aqui, cara? É bot? É robô? É powerhanger? Que que é isso? Que doideira, mano. Nem eu. Ah, não, mano. É o país, mano. O que que? Como assim? O que que tá acontecendo aqui, cara? Aí, ó. Já começou a matar lança? A lancia. Tá, agora eu me botar. Oxi, mano. Roubaram minha aqui, mano. Não entendi nada. O Azan é meu time, eu sei. Será que é? Quase venci que são dois ainda? Será essa? Não, roubaram minha aqui, mano. É... Ih, morri. Mas será que eu matei? O que que tá acontecendo? Pô, matei um, eu vi um caindo, hein? Eu não entendi nada. Ai, eu caí, mano. Caraca! Puta. Pô, tô morando um tiro de longe. Eu tô morando com o Vadim. Pô, eu não sei quem é venha. Não tem quem é venha, hein? Mas tá, beleza. Estamos perdendo o status, gente. Eu não sei o que que tá acontecendo. A realidade é essa. Eu não sei o que que tá morrendo, o que tá matando. A gente era... Pô, agora que eu parro a pior do que o que tava antes, mas. Não sei. Pode. Ah. Eu tenho os mapas da hora, eu meti aqui. Pra eu ver lá depois, é mó divertido, velho. Ai, meu, eu como foi. Ai, tomei. Caramba, tem um moleque aí mó. Vamos nadar. Acabou a bala, acabou a bala. Bala não, comissão. Oh, rapaz. Vai, né? Não, não, não. Foi isso, velho. Ai, tem agora contra. Eu não tô entendendo nada. Tá na covardia, tá de olho. Pô, mano. É o que tá acontecendo, velho. Tá na covardia, hein? Tá na covardia. Tá na covardia. Pô, mano. Olha esse look, velho. Olha esse look, velho. Olha esse look. Gente, eu não sei o que tá acontecendo. Foi meu tiro de bazooka. Quem deu o tiro de bazooka? Ah, foi lá. Foi o cara lá de aferite. Foi meu aqui. Foi meu aqui. Eu não sei o que que tá acontecendo. Não tô entendendo nada. Tá na covardia. Ih, Menor. Vou pegar a torruta. Vou pegar a torruta. Vai pegar a torruta. Pô, aparelho aqui com outra arma diferente daquele tamanho. É isso que eu tô vendo. Que forma é diferente também. Qual é, Menor? Tô matando todo mundo aqui, Menor. Tô matando todo mundo. Pô, teu cara é bom mesmo. Bom no jogo, bom na mulher. Que isso? O Laga é notícia. Não entendi essa última parte. Bom na mulher. Tá bom na mulher. Ah, eu tomei morrer. Caralho. Caralho. É um cara do chão, mano. É eu, hein? Só um cara do chão. Ah, grupamento desse. Pai, me encontra. Ih, não tô entendendo nada aqui. Também não. Toda hora as trocas. Eu consigo pegar o jeito de uma, vem outra. Eu consigo pegar o... O time. O time. O time. Vamos lá. Ô... Renato. Oi. Só vai dar o... A... 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 Raca. Ai, cara, eu tô entendendo a minha armada. Boa, eu matou, El. Eu matou uma em cima atrás, e eu não entendi nada. Eu não entendo nada. Que loucura, meu irmão. Tem... Matei, matei mais uma ai que eu não sei o que eu fiz. Entendeu barra, eu gosto assim. Caraca, ta com uma granada aqui, ó. O fio dezo. Eu tô entendendo barra, mas ta maneirinho, mas ta maneirinho. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Caralho, eu gosto de me matar com a minha kill, mano. E aí, o qual? Boa! Caralho, tá maneirinho, mano! Tomei! Tomei! Eita! Tomei! Eita, tomei! Não, 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 cara. É militar, por Deus. Vai te fazer feliz! Que lindo, bebê! Paca, você não quer tomar de novo? Me, calma. Oxi, oxi, oxi! Fala comigo, Renatão. Oi, agora tô te ouvindo! eu não entendi nada fala aí que tá mais chuvarado aqui agora em casa eu vou começar o maior barulho fala de novo agora é o renatinho tá falando fala comigo não o senhor é o renatão o senhor é o renatinho o senhor é o renatinho o meu xará bom saber oi pode falar tô ouvindo nico só vai dar a skin quando o alice também pegar os 20 não não já vou ver já vou agilizar aqui para te dar as fãs o renatinho quer fazer aquela gambiarra lá qual o esquema o outro faz a missão eu sei que tu ganha um monte de espelho ae mas eu faço isso aí tem que estar de 4 tem isso tem criança no recinto cara tadinha ela vai pensar o que é uma cadeira que isso não sou criança mas não sou pré-adolescente que saudade de falar isso cara eu gostava tanto de falar isso aí minha fase de um guio agora dá para jogar três contra três pré-adolescente me sentindo um tio coroa agora a qualidade da tua life tá em 360 e não pode botar em 720 olha o que é que é isso